Pessoal, bom dia. Queria agradecer muito a Deus pela oportunidade que me deu de conduzir esse município até aqui. Queria agradecer minha família pelo apoio, pela dedicação, pela força de vontade que tem em servir ao povo. Queria agradecer muito aqui a presença dos meus amigos, Prefeito Eterno de Santa Terezinha, uma pessoa que eu, graças a Deus, apostei há muito tempo atrás. Ao Bina, o mais novo membro aí da nossa família. Bina é um prefeito feito com princípios, com responsabilidade e do jeito que nós somos em Nazaré, a ONU, ao Claudio Ivan, esse amigo, irmão, companheiro, tudo o que vocês acharem de um irmão, esse rapaz é pra mim. E nós estamos fazendo as parcerias e contatos permanentes pra melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Queria agradecer aqui a Câmara Municipal, em nome do meu presidente, Marivaldo. Agradecer aos secretários, em nome da minha ex-vice-prefeita, secretária de Ciência Social, minha sempre-vice, Rosilene, essa pessoa que eu adoro, que eu admiro, que se ela chorar, eu choro e... É muita coisa. Agradecer também a toda a população de Santa Helena, Berginho, Grotão, Casca Seca, Lusinópolis, Angico, São Benco, Cachoeirinha, Santa Terezinha. Eu acho que ficou pequeno o Nazaré, pra tanta ação, pra tanta parceria. Agradecer ao governo do estado aqui, através do Balcão da Cidadania. Agradecer muito a presença deles, a participação deles. Quando nós procuramos o doutor Dilomar, através de uma recomendação, do nosso senador Eduardo Siqueira Campos, fomos prontamente atendidos. Inclusive, até a data, aceitar a data que nós colocamos, que nós impusemos a data. Então, agradecer a vocês. Pedir desculpa pelas acomodações. É simples, mas é de coração. Voltar ao povo, falar ao povo é muito bom. Hoje, ontem estive aqui, anteontem, e eu disse a todos, que se nós tivéssemos um governo itinerante, a cada mês, a população era bem atendida. Porque o prefeito vem do povoado, ele quer que esteja pintado os postos, ele quer que esteja guarda a rua, ele quer que a escola esteja arrumada, ele quer que as obras estejam bem. Então, eu acho que a equipe trabalha mais quando fazemos ações como esta. E é a quarta edição, nós fizemos 2009, 2010, 2011, não fizemos em 2012 por causa do período eleitoral, porque eu não queria correr risco da minha eleição, e o povo entendeu, e hoje estão aí. Vamos entregar ao povo de Santa Helena um posto de saúde. Não é só o posto. O doutor Manuel está aí? Queria que vocês conhecessem Santa Helena, porque eu tive algumas pessoas criticando. Ah, vai fazer o posto, mas não vai colocar o médico. Está aqui o doutor Manuel, toda quarta e sexta-feira, vai atender aqui na Santa Helena. Agradeço muito, doutor Manuel, pelo desafio. Ao Codivã, que ele era médico em São Bento, então eu fui lá, me segue teu médico, diz aí que eu fui lá, doutor Manuel, nós conversamos, e graças a Deus ligou, fizemos um retorno, e vamos fazer essa parceria aí, toda quarta e sexta-feira, pela manhã, doutor Manuel vai estar aqui atendendo o povo de Santa Helena, Grotão, Buriti, Casca Seca, Isarias, se não de Lusinópolis, que é o povo nosso também atendido em Lusinópolis, aqui vai estar as portas abertas, e doutor Manuel vai fazer um trabalho aqui em Nazaré, tão bem feito, como vem fazendo em São Bento, há muito tempo. Obrigado, doutor Manuel, pelo desafio. Também, nós vamos entregar, vou chamar aqui o, que lá vai ser pequeno, eu tenho uma coisa comigo, quem trabalha comigo, eu quero que vá para frente. meu vice-prefeito é secretário de educação e fica rodando por aí, eu disse, Anivan, nós vamos comprar um carro para a secretária de educação. Aí todos os prefeitos, Bina, Itelma, tal de Ivan, fica assim, onde é que eu arrumo o dinheiro? Ontem, nós compramos, pagamos, à vista, o seu carro, o carro da secretária de educação, e eu quero que ele passasse as chaves. A responsabilidade, a partir de agora, é sua. Então, parabéns, que isso é parceria nossa. Então, nós, eu fico muito feliz que eu faça isso, porque eu acho que aquilo que nós propusemos é o que nós vamos fazer. Também queria passar, me dá só um kit aí, Danilo. Então, um kit. Nós temos aqui, vamos deixar aqui em Santa Helena, aos alunos, 80 kits como esse, que nós conseguimos, junto ao governo do estado, e os alunos de Santa Helena vão receber, a partir de segunda-feira, esses kits. Queria que tu recebesse. Cadê o Deusmar? Deusmar, tá aí? A Luísa, tá aí a Luísa? Tá, Luísa, recebendo a escola. Queria que vocês recebessem, que a partir de segunda-feira, os alunos cobram do diretor. São 80 aqui, são muito caros de vocês. Felicidade, Santa Helena, eu acho que vocês merecem muito, e a gente vai continuar trabalhando. Também, queria chamar aqui o Sr. Antônio, a gente vem criar as coisas boas, para a comunidade, é por isso eu gosto do governo de Irlande. Eu vou sentir muita falta, quando eu não puder mais fazer isso aqui. E eu sei que está terminando o tempo nosso. E, Sr. Antônio, o posto de saúde, não está só construído, nós fizemos um esforço, estamos fazendo um esforço, um recurso próprio, viu, Bina? Um recurso próprio. Nós fizemos um esforço, mais de 130 mil reais, investimos ali, começamos devagarinho, no ano passado, e as pessoas não vão fazer, não vão fazer. Tudo, Deus, para Deus tem uma hora, tudo tem uma hora. Então a hora é essa, a hora é essa. Então você, Sontão, vai receber o posto, já tem o consultório ontológico montado, eu espero que você consiga a agenda do bendito, que eu vou deixar com o senhor, que eu mereço, nós conseguimos, nós estamos montando todo o posto, todo equipado, para não faltar o atendimento básico. O que é o atendimento básico? Às vezes, uma consulta, um medicamento básico, uma medida de pressão, uma injeção, eu acho que isso, que nós, nós temos dificuldades, e eu queria pedir ao povo, desculpa, pelas dificuldades que nós enfrentamos, mas nós estamos trabalhando. não tem um dia, não tem um dia, não tem um dia na minha vida que eu não trabalho. Um dia, nem sábado, nem domingo, eu estou muito satisfeito quando eu conheci o Bina. A história do Bina é a história de Nazaré, a mesma história repetida numa cidade chamada, esperando o Chico. A mesma história, sem tirar e sem colocar as dificuldades. Até hoje. Até o que eu sofri, Bina, está sofrendo. Nós todos sofremos, mas esse aqui, olha lá, o homem sofre. Então, Sontônio, eu vou lhe entregar aqui, para lhe entregar a chave do carro, do peitinho, com a ambulância. Não fui eu que consegui isso fazia, não. O deputado Zé Geraldo, através do governo do estado, nos deu 60 mil reais para comprar a ambulância. O dinheiro não foi suficiente. Nós esperamos mais 11 mil e 500 reais. Muita dificuldade, Sontônio, muita dificuldade. Você sabe o tanto que está difícil para nós. E nós conseguimos comprar a ambulância. Compramos em fevereiro. E não entregavam a ambulância. E essa semana, eu fui para brigar. Porque eu queria trazer a ambulância para o Santarém. Quando eu cheguei para brigar, quando eu olhei para trás, a ambulância estava atrás. Eu disse, graças a Deus. Está também um S10, nós já compramos S10 para a saúde também. Não pudemos entregar hoje porque a fábrica não nos entregou. Mas nós já compramos. Tem quatro meses que fizemos a licitação. Então, eu queria lhe passar aqui a ambulância. Faça bom uso para o povo de Nazaré. Então, no mais, eu queria agradecer muito aos dois vereadores de Santa Helena, Luiz Charles e o Carlos, não sei se estão aí ainda. Esses dois vereadores que representam o povoado. Ao vereador... Cadê? Deixa eu te apresentar aqui para o povo de Nazaré. Porque eu acho que a tua história vai ser igual a minha também. Esse rapaz lá em... Lá em Darcinópolis tem um projeto chamado Mão Amiga que vai ter um parceiro forte. Vai ter um parceiro forte com a gente. Será que o prefeito Cachorinha está aí? Cadê ele, Preto? Preto é igual eu, só chega atrasado. Vem cá, Preto. Esse rapaz também, quem passou em Cachorinha nos últimos tempos da vida, se passar o ano eu não conheço mais Cachorinha. Está no mesmo lugar, só que o negócio lá mudou muito. Então eu queria parabenizar ele e a equipe dele pelo trabalho que vem fazendo. Para encerrar, eu queria pedir a vocês paciência. Porque eu não gosto de fazer mais discurso. Discurso é quando você é candidato. Eu não sou candidato esse ano. Esse ano, tá, pessoal? Então, eu queria só conversar com vocês. Para encerrar, eu queria que tivessem paciência. Preto, isso aqui é o Preto, o Elisvaldo, a primeira dama. Já andamos muito juntos. Parabenizar aqui esse casal que tem feito muito para o Cachorinha. Muito mesmo. Aprendi a admirar também esse homem e eu acho que ele vai dar muita felicidade para ele povoar para aquela cidade. E essa primeira dama também que é companheira. Tenha paciência com as ações. As fotos tem que tirar, tem que ter prazo para revelar. Se não der tempo hoje, amanhã na Santa Helena, nós vamos buscar o pessoal, vamos levar ela para a Vila Robertina. não precisa, ninguém vai sair sem atendimento. Ninguém. Se você não tiver seu desejo atendido hoje, vamos tentar fazer amanhã. Se não tiver amanhã, nós vamos fazer outro dia, quando nós vamos resolver esse problema. Nós vamos sair o dia inteiro aqui, eu e a Vanessa, nós vamos receber cada um que quiser conversar com a gente. Não vamos embora antes de 8 horas da noite. Ontem eu saio daqui uma, quase uma, meia-noite. e amanhã eu gosto de ter a festa amanhã de noite e o negócio pode ficar feito. Então, que vocês tenham paciência que as coisas vão dar certo. E agora, eu queria convidar e encerrar. Vai ser aqui o negócio? Tá, vai ter uma apresentação e logo em seguida eu vou encerrar e nós vamos até o posto. E somente depois nós vamos começar as ações, tá? Lá vai ter o atendimento médico, odontológico, exames ginecológicos, vamos entregar umas próteses dentárias. Só mais um recado. Quem precisar de próteses dentárias, eu vou ser bem claro o português aqui da região, dentadura. Procure a Secretaria de Saúde porque é de graça. Nós estaremos fazendo todas as próteses dentárias do município de Nazaré até o final do ano de graça. Não precisa pagar mais. Começar hoje nós vamos entregar algumas e depois durante a semana vou fazendo no máximo, no mínimo nós temos que fazer 30 por mês. Ninguém vai pagar mais. Então eu queria passar aqui pro DJ as meninas aí. Obrigado a vocês, felicidade e que não desculpe se alguma coisa der rada. Obrigado.